Eu sei, pessoal, eu sei que eu andei falando nas lives da semana passada, semana atrasada, que eu não traria mais vídeos de PVP aqui no canal, ou eles iam ficar bastante esporádicos e eu só traria se eu tivesse pegado alguma conquista, alguma coisa legal aí, tá? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você a minha caminhada até o ranking veterano, que é o que eu consegui fazer aqui com o tempo que eu tenho, com o Stardust que eu tenho e com a raiva que eu ando passando no PVP, porque um dos motivos é falta de tempo, Stardust, Canela, é muito difícil de conseguir também, então pra ficar gastando pra uma copa específica ou outra é bem complexo, fora os bugs do PVP e também o público do canal não abraça os vídeos de PVP, Então não tem por que eu trazer vídeos pra vocês que vocês não se interessam em assistir, então eu fico jogando em off mesmo, pegando as minhas recompensas, tá? Eu espero que vocês gostem desse vídeo aí de PVP, eu montei um time muito legal pra Love Cup, achei bem da hora, bem legal trazer pra vocês, não é o último set que eu pego veterano, vão ser 5 partidas aí que eu tô mais ou menos em 2300 pontos aí, e a última partida que eu peguei o ranking veterano eu gravei pra vocês, tá? Então, sem mais delongas e enrolação, bora pro vídeo que eu tô com a roupa roxinha, o fundo em volta tá roxo, porque o time vai ser esse aí, ó! O roxo é pra combinar com o Ariados, que é do tipo veneroso e a estrela desse time aí, ele tá de 6 suíte e como 6 suíte ele é o demônio nessa copa aí, com eslobro de lead e Electrode de close, é? O Electrode não tá com jogo sujo, ele tá com hiper beam, né? Hiper raio, que é muito essencial pra ganhar algumas partidas aí. Como que funciona o time aqui pra você entender direitinho? Calma aí, senta, relaxa e tenha paciência, tá? Vou explicar direitinho. O eslobro, ele é lead, e aí ele funciona muito bem quando pega um Pokémon, um Medicham da vida, um Talonflame, um Magcargo de lead, é muito sensacional. Mas quando ele perde o lead, por exemplo, pra um Pokémon do tipo fada, aí o que que eu faço com esse time? Quando chega um Pokémon de fada de lead, eu vou até o ataque psíquico, dou o ataque psíquico, já foi metade da vida do eslobro ali, porque o fada dá muito dano, e também já foi metade do fada, então já cobro o primeiro escudo do cara e já troco no Ariados, e aí o Ariados vai se virar e fazer mágica pra gente ganhar a partida. Mas já ganhei várias partidas assim, o Ariados é muito escroto, ele ataca muito rápido e ainda debufa o oponente, tá? Se chega pra mim um lead muito ruim também, que é o Crustle, aí eu tenho que fazer um switch perfeito para Ariados, pra pegar o Tesouro X, e assim sucessivamente. Se vem Drudgon de lead, aí eu vou farmar até o final e gastar o escudo, gastar os dois escudos pra ganhar o lead, porque o Drudgon é muito ruim pra esse time, então eu pretendo sim ganhar quando o lead é Drudgon. Então, sem mais delongas e enrolação, bora pra essas partidas aqui, beleza? Vamos lá, dá um play aqui. Lembrando que tem uns dias que eu gravei essas partidas, então eu não tô lembrando muito bem delas não, tá? Olha lá, Crustle de lead, já peguei um lead horrível, então vamos contar os ataques direitinho do Crustle ali, pra gente fazer um switch perfeito ali pro Ariados, foi o que eu consegui fazer. Beleza, quatro ataques do Slowbro, troca, e aí ele vai dar Tesoura X, não vai tirar absolutamente nada da Ariados, e aí ele já trocou no Slowking dele. Só que é o seguinte, do mesmo tempo que ele tira muito dano no Confusão, eu tiro um dano absurdo dele de Estocada. Então já tirei um dano muito grande aí, debufei ele e já vou pro outro Estocada pra debufar mais ainda, e aí ele vai ter que gastar o primeiro escudo dele aí. O Ariados foi essencial, quase acabou com o Slowking aí, mesmo tomando dano super eficaz do Confusão. Esperei a minha troca voltar ali, tiver, voltar ali, então eu coloquei o Slowking, o Slowbro aí, e vou farmar até o final. Não escudei não, vou guardar esses dois escudos pra depois, porque o Psíquico não tira absolutamente nada do nosso querido Slowbro, beleza? Slowbro foi tenso, Slowbro. Vamos lá, ele voltou com o Crustle, só que aí eu tô com praticamente dois ataques carregados, então a vantagem se reverteu pro meu lado, beleza? Tomou o ataque, não escudou, já faleceu, e aí o cara tinha Slowbro o final aí, e aí acabou a partida, né meu querido? Vou dar o Psíquico aí, ele se ele não escudar, vai tirar um daninho, a defesa diminuiu, e aí é Farm Johnson de Electrode. Não precisa nem dar ataque ali, eu não precisava ajudar isso aí, porque dessa vida não vai matar o Electrode, apesar dele ser papel. E aí acabou a partida, o cara levou um escudo pra casa, e GG. Foi muito simples ganhar a partida depois que eu fiz aquele switch perfeito, o cara não tinha resposta pra Ariados. Lead excelente aí de Magcargo, Magcargo é muito ruim contra o Slowbro, só que ele não tá com o Incinerar, o que acaba dificultando um pouquinho mais o meu trabalho aí, porque o ataque de pedrinha lá dele dá muito dano, eu nem lembro como é que é o nome dele, mas enfim. Vamos lá, passou um ataque que é muito bom, eu vou escudar esse ataque aí, ou não vou escudar? Vou escudar assim, gume de pedra, já mataria praticamente nessa vida, eu ia ficar com pouquinho de vida, então escudei corretamente. E aí vamos chegar em mais um ataque psíquico, o cara trocou pra fada, e aí cara? Acabou! E aí é GG, né meu querido? Vou chegar em dois cortes veneno, vou dar o primeiro. Se ele escudar eu tenho o outro, então ele não escudou, e agora é Farm Down, né? Farm Down, o Shield Farm Down, porque pode ser ataque psíquico, e eu acho que eu escudei, não escudei? Escudei, era Meteor Smash, talvez não mataria nessa vida, eu acho que mesmo, acho que não mataria. Dei uma leve lagada, e aí, Farm Johnson, ele ainda tem mais um escudo ali, só que eu tenho tanta energia no Ariados, tanta energia, que o cara vai pinar com essa aranha aí, beleza? Ele voltou de Mag Cargo, eu fui pro Estocada, que é o que dá mais dano, e ainda debufa o ataque do Mag Cargo. Então, toma Estocada aí, se essa anelite que deixar, né, porque travou o jogo, e aí eu vou conseguir chegar no corte veneno ali, pra praticamente aniquilar o Mag Cargo do mapa, o Ariados virou o matchup lindamente, e aí, meu amigo, pode gastar o ataque aí, eu queria que ele gastasse mesmo, e GG, é só voltar e deslobro, dar uma farmadinha, ou pode voltar de Electrode também. Voltei de eslobro, o cara trocou pro Medicham, o que ficou, não ficou tão bom assim, porque o Medicham ganha do Electrode, mas como o cara não tem mais escudo, já entrou um Psíquico ali, muito forte, e aí é só chegar no Descarga, e é GG, porque um ataque Psíquico do Medicham não mata o eslobro nessa vida, nem aqui, nem a pau, Juvenal, beleza? Vamos lá, ele não morreu, ficou com o Skin 1 de vida, o outro Pokémon dele lá também, o Mag Cargo, tá com o Skin 1 de vida, eu vou dar um ataque aqui de Troca Elétrica, vou dar mais um no Mag Cargo, e aí GG, os dois morreram, ainda sobrou o eslobro com o Skin 1 de vida, beleza? O maluco é bravo! Partida muito bem jogada aí, tranquilo, vamos lá pra próxima partida aí, próxima partida é a Lobo Mola de Lead, é Lead muito bom, é melhor do que o Mag Cargo ainda, porque o Lobo Mola não faz nada com o eslobro, nada, nem Jato d'Água, nem Psíquico, nem golpe nenhum, tira dano, muito dano do eslobro. Então eu posso conseguir ganhar dele tranquilamente, não precisa se esforçar aí, não precisa xudar nada do Lobo Mola, ele pode ir pra Jato d'Água, que não vai tirar tanto assim, beleza? Só que o problema é que a defesa diminuiu, né? No momento que a defesa diminuiu, ele trocou pro nosso querido Electrode, e aí, meu amigo, você vai ver como é que a Ariadus brilha nesse matchup aí. Toma um estocado, o cara não escudou, e agora é só ir pro... Não vai não! Pro ataque corte de veneno lá, né? E não precisa xudar aí, e aí, cara, nesse que não precisa xudar, e morreu! Passei apertado, por quê? Olha o que aconteceu, cara, eu não imaginava que o cara ia dar o hiper raio na Ariadus. Eu achei que ele ia beitar, porque nós dois estavam com dois escudos, eu achei, jurei que ele ia beitar. E aí, a partida que tava boa, acabou se complicando aí, porque ele também tinha um Ariadus, então é por isso que ele já nem beitou, foi direto pro hiper raio ali, beleza? Já dei o primeiro ataque, ele trocou no Alomomola, não faço ideia do porquê, porque vai tomar o super eficaz aí e falecer, e aí, ele... É burro, cara. No momento que ele fez isso, a partida já estava ganha, porque pode matar aí o nosso querido Electrode, não tem problema nenhum, eu tô com dois escudos ainda, eu não preciso xudar isso aí, é só entrar com o Slowbro e dar um confusão, e aí é GG, tá? Ele acabou, eu acabei entregando um pouco a partida ali, tomando o hiper raio, mas ele acabou fazendo um switch e me entregando de volta, beleza? Então ganhamos a terceira partida, vamos pra quarta partida, quarta partida aí, né? Medi-chan, linde muito bom também, excepcional, trocou no Electrode, já troco direto no Ariadus, e aí é o seguinte, eu xudo o primeiro ataque, porque vai dar mais dano, e aí, a partir do próximo aí, eu não xudo, porque o Estocada vai debuffar o Electrode aí. Infelizmente, entrou um ataque ali que eu não queria, né? Deu uma leve lagadinha ali, eu não consegui timar o ataque direito, e aí entrou um ataque aí. Não vou xudar o outro ataque aí, jogo sujo vai tirar um bom dano, mas eu já debuffei e tiraria mais dano aí. Vamos pro outro Estocada, entrou outro ataque, nossa, meu Deus do céu, como eu tô jogando ruim essa partida aí, mas beleza, mais um aí, ele xudou mais uma vez, e aí eu vou pro corte veneno aí, se eu não me engano, eu acho que eu escudei isso aí, ou não escudei? Não, não escudei, deixei levar. Tem demência? E aí, eu vou entrar com o meu Electrode aí, se ele quiser gastar o Hiper Beam, ele gasta, se ele não quiser, ele não gasta, e aí, como ele não farmou muita energia, ele foi direto pro jogo sujo, e aí dá pra farmar mais um pouquinho de energia aí. O Mag Cargo entrou, e aí ele vai levar duas descargas na cara, e aí eu já coloco o Slow Bro ali, uhuuu, pra farmar o resto do Mag Cargo aí, beleza? Entrou um descarga, vai entrar outro descarga, bem suave aí, bem tranquilo, toma mais um aí, e já troca um no Slow Bro, já farmei o Slow, o Mag Cargo dele, ele voltou com o Electrode, e aí é só Shield e Farm Down, ele tentou chegar no descarga ali, não conseguiu, e o último Pokémon dele, é o Medichun, que tava de lead, e aí é G, G, Zildo, é só chegar em mais um, num ataque psíquico ali, escuda esse ataque aí, pode ser, é, Pup, né, que é o soco empoderador, mas era soco de gelo, não mataria dessa vida, e aí cheguei no ataque psíquico ali, e aí GG, né, vocês tão vendo que esse time cobre muita fraqueza, tem uma cobertura de fraqueza muito grande, um Pokémon cobre o outro, e o Ariados é um excelente safe switch aí, beleza? Última partida desses sete aí, se eu não me engano, tá, Crustle de lead, e aí, vocês já viram que eu já ganhei uma partida, agora, agora em pouco, né, só que olha o que aconteceu, travou, eu não consegui timar os ataques ali, do Crustle, vou ter que escudar isso aí, porque tesoura X, praticamente mata, o Slowbro nessa vida, e aí meu amigo, olha só o que aconteceu, eu, depois que travou, eu não sabia a contagem do, do Crustle, e que me prejudicou demais, essa partida, vocês tão vendo que eu vou tentar trocar ali, mas eu não sabia quantos ataques o Crustle tinha, e aí ficou bem ruim, né, meus queridos, você fica escudar duas vezes aí, e aí, acabou, né, acabou a partida praticamente, olha lá, não consegui timar, e aí ele colocou o Slowbro de galar, ficou péssimo, péssimo, péssimo essa partida, infelizmente, a Naedki falou assim, você vai fazer 5x0? Você não vai não, meu querido, você não vai fazer 5x0 não, aqui eu vou segurar você, trolei, mas beleza, não tem problema, já tinha ganhado, já tinha feito 4x0 aí, vocês tão vendo que o Cariados é um monstro, praticamente levou o Slowbro de galar aí, se ele não chudar, ele vai levar o Slowbro de galar todinho aí, na troca com o cara aí, beleza, não escudou, e aí o cara foi inteligente o suficiente pra não escudar, e aí, que merda hein, ele deu o ataque, né mano, ele deu o ataque antes de eu dar o corte veneno ali, porque eu ia chegar no corte veneno e ia matar o Crustle, e aí ele tem um escudo, o último pokémon dele é o Electrode, e aí o Electrode contra o Electrode ali, com o escudo já era, fui direto pro hiper raio, eu poderia ter beitado, né, tô triste, pra tentar alguma coisa aí, mas, a partida tinha acabado já, né, eu tentei trocar ali pro, pro Slowbro, consegui trocar, dar o psíquico, só que não vai ser o suficiente pra matar, esse, esse Electrode, e aí ele vai chegar no hiper raio, e aí, acabou a partida, né, infelizmente, não tive como fazer, é, a mágica aí, ganhar, porque ela é o que fez eu perder o lead ali, gastar dois escudos no lead, desnecessariamente, né, beleza, pegamos um Freelich aí, e vocês vão ver que, eu tô no, eu tô nessas partidas aí, eu tava em 2.357, quase aí, faltando 143 pontos, pra pegar o nosso querido veterano, só que eu vou dar uma pausa aqui, que essa é a partida do veterano, tá, calma aí, que eu vou explicar, beleza, tá bom, minha gravação, eu não sei porque cortou os primeiros momentos, da partida, mas eu vou explicar, o cara tava com o Medi-chan de lead, então, vocês sabem que meu lead é Slowbro, perfeito, era um lead perfeito, ele trocou, no Lick Tang, no momento que ele trocou pro Lick Tang, o Lick Tang ganha do Slowbro, porque Lambida é fantasma, e dá muito dano, no meu Slowbro Capsico, então, eu tenho que trocar, o meu 6 Switch, é o Ariadus, eu já dei uma estocada, lá no, 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 no nosso querido, Lick Tang, e eu deixei entrar um pancada corporal, e aí, desta maneira, continuamos a partida aqui, beleza, então, ele tá debufado uma vez, a troca não tá aberta, porque eu já troquei, e eu tomei um pancada corporal, então, vamos seguir a partida aqui, beleza, vamos lá, vamos tentar chegar no outro estocado ali, antes dele chegar em outro ataque, beleza, consegui chegar em outro estocado ali, tranquilo, eu sei que eu tenho um Slowbro ali, pra ganhar do, do nosso querido Medi-Tang, então, pode deixar o Slowbro guardadinho ali, não vou chutar de novo, vou tomar outra pancada corporal, vocês tão vendo que não tá tirando nada, só que Lambida dá muito dano, e aí, já vou pro corte veneno aí, e praticamente, aniquila, o nosso querido, Lick Tang, aí, vai ficar com risquinho de vida, já vou dar mais um ataque, e GG, beleza, ganhei a troca, foi muito bom, só que olha o Pokémon dele, cara, meu Deus do céu, cara, ficou horrível essa partida, porque o cara tinha o Armadam, o que que eu vou fazer com o Armadam, eu não posso usar o Slowbro, porque o Slowbro é o Cauter do Medi-Tang, o Electrode não ganha do Medi-Tang, então, vou ter que fazer mágica aqui, pra ganhar desse Armadam, vou ter que usar os dois Shields aqui, e deixar o Armadam com a menor quantidade de vida possível, pra eu voltar com o Slowbro, e conseguir ganhar, esse Match Up aí, beleza, vou pra mais uma descarga, a vantagem do Electrode, é que ele carrega a energia muito rápido, só que o Armadam também carrega, o Cabeçada de Ferro muito rápido, então, vou escudar mais uma vez, pra forçar, ao máximo, ele gastar todos os Shields aí, e também forçar, uma vida dele ficar baixa, beleza, vocês viram que eu deixei um descarga ali no Electrode, ele trocou pro Medi-Tang, beleza, ele vai dar, ele vai dar um Pup aí, se eu não me engano, é Pup? Não, ele foi direto pro Psíquico, tira um daninho, não debufou, que ficou muito bom, perfeito, não debufou, foi bom demais, e aí vou pro meu Psíquico, vai tirar um bom dano aí, e aí é Farm Down, né meu querido, aí é Farm Down, não tem, ninguém tem mais escudos, o Armadam ali, tá com ataque ali ainda, se eu não me engano, e aí vocês vão ver, o que que eu fiz pra ganhar essa partida aí, beleza, vamos lá, vamos dar o Psíquico, e aí eu dei o Psíquico, e olha só o que aconteceu, presta bastante atenção no que aconteceu, dei o Psíquico, e aí eu tentei trocar pro Electrode, não consegui, por quê? Deu o Save, e ficou perfeito, ficou perfeito, ele deu um Under Charge, na esperança de me farmar, eu já fiz a troca Insta pro Electrode, e a descarga que eu tava guardada lá, foi o suficiente, pra matar esse demônio do Armadam, que eu odeio nessas copas, eu odeio o Armadam nessas copas temáticas, porque ele é muito chato, então, fizemos um 4x1 aí, se eu não me engano, deixa eu ver o que que eu vou resolver com o meu inventário aí, tá cheio ainda, né, fizemos um 4x1, e aí vocês vão ver o momento da minha glória, agora, depois que a gente pegar o quê? Pegar o quê? Depois que o jogo desbugar, né, pegar o nosso querido Registil aí, beleza? Pegamos um Registil bem ruimzinho aí, e finalmente, conseguimos chegar no ranking veterano, sozinho, sem ajuda de ninguém, sem, sem, com o time da minha cabeça, não tirei esse time de lugar nenhum, foi um time pensado, é, do meu jeito, da minha maneira de jogar, e chegamos em 2.505 pontos, no ranking veterano, no final da temporada, tá? Esse é o meu limite, eu não vou forçar mais pra chegar no ranking legend, ou chegar no ranking expert, pra mim já tá bom demais, já tá excepcional, já chegamos aí no ranking veterano, e pegamos aí os sapatos do Lisandre aí, beleza? Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui, se você gostou, realmente, dá o like, compartilha com seus amigos do canal, né, dê aquela moral pra mim aí, na Copa do Amor, Love Cup, manda aquele amor, pros outros, pros outros inscritos aí, ou pras outras pessoas que não conhecem o canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, vejo você no próximo vídeo, live, gameplay, e até mais!